Cruzeiro, o guerreiro dos gramados, sou cruzeiro e se apaixona Salve, salve, guerreiro dos gramados, já que é pra falar de craque, a gente fala de craque também fora dos gramados Dr. Sérgio Camponeira, chefe do DM do Cruzeiro, também aqui, esteve com esse projeto, né, e continua com esse projeto curioso do Sada Cruzeiro Um grande médico, eu já falei em outros programas, né, me conhece super bem, três cirurgias Porra, três cirurgias, mas já me importou tudo quanto é jeito Sérgio, vamos tentar falar dos dois temas aqui, né O vôlei tem essa intensidade toda e hoje parece que o time se sentiu um pouco, se concentraram um pouco Nada a ver com a parte física, né Não, não, absolutamente, eu acho que a questão, essa final de tempo de entrar no turno, né Os atletas acabam se preocupando já com a próxima fase, esse jogo era um vôlei importante Os jogadores, o jogo não aconteceu, mudou o planejamento todo do time, né, Sérgio? É, mudou, mas assim, esse jogo de hoje foi importante, porque o time se julgar, né, hoje foi um vôlei importante Para o nosso time, todo mundo fez frente bem E os atletas que estão em recuperação, pelo Daniel, também, e o Thiago Neves, também Essa semana já vão começar a treinar com o grupo Então, eu acho assim, que o grupo vai chegar bem com essa fase, que é importante também O Cruzeiro ganha o Thiago Neves para a estreia no dia 27? O Thiago Neves é um atleta que está vivendo uma situação diferente do atual Porque ele está tendo mais sintomas do que lesão, provavelmente dito Então, nós estamos trabalhando nisso, o Thiago é um atleta muito intenso Então, a dor é uma altura limita, deixa ele um pouco fora do padrão habitual do jogo Então, a gente está valorizando isso muito Mesmo sendo observado com um pouco agravamento, nem uma nova lesão A gente está tendo cuidado especial com ele, valorizando esse detalhe O David, ano passado, Sérgio, começou a temporada mal de uma lesão, né Parece que ele se preparou muito, e no começo do ano sentiu alguma coisa Já voltou de um ano de novo, mas podemos contar com o David esse ano de temporada? Sim, com certeza, o David está muito bem Ele tem muito trabalho preventivo E realmente, ele é um atleta muito intenso no pessoal A gente tem os números, números abaixo somente do Arrauela E intensidade Então, a gente tem que ter trabalho preventivo Existem alguns fatores que, para as grandes posições genéticas Ele tem que trabalhar para não ter nada mais contrário assim Para encerrar aí, com um pouquinho de descontração Na final da Copa do Brasil O Thiago Neves falou que ia colocar uma foto sua no quarto dele, colocou? Não, eu falei que ia pegar mal demais Isso aí não ia ficar legal não Seja mulher e filho dele, eu ia ser mais frio que eu, melhor Obrigado, Sérgio Obrigado, Sérgio Eu sou o Cruzeiro O guerreiro dos gramados Sou cruzeiro esse apaixonado E pra sempre eu vou te amar Sei dos os sessões Tchau, tchau.